O que você não precisa de um toque total O próximo passo será o lugar de final Agora não tem jeito de acertar o máximo a cada um Se você não há em nada Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Hoje no meu rio, você faz mal pior Vem que eu te ensino como ser melhor Eu quero você como eu quero 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 Obrigado.